O que temos de mais belo na vida são pessoas que conosco partilham amizades, sonhos e alegrias, enfim, a própria existência. Para todos que são especiais, vocês têm sido muito atenciosos comigo em mandar o jornal para mim do Padre Alessandro, então significa que ela recebeu o jornal. Como eu fico feliz em vocês realizarem meus sonhos, obrigado. Em meu quarto, uma parede que eu tenho, um mural composto dele, recorte de revista com reportagem dele, quatro cartas que ele me escreveu, mais um jornal de dez anos e agora onze anos de padre. Agora ele reside aí, se ele fizer algum show aí na cidade de Mojitaçuz, vocês não esqueçam de mandar para mim o jornal, para a minha coleção. Eu falo com as minhas amigas, venham conhecer o cantinho do Padre Alessandro, o pessoal fica encantado, ele é lindo e mesmo pessoalmente, ele é demais, não tem igual. Eu fui no camarim dele, quando ele vem juiz de fora, da minha casa e de fora gasto uma hora e meia, mais uma vez, obrigada. Toda a equipe do Jornal de Mogi, fiquem com Deus, que vocês estejam sempre cobertos de bênçãos, com carinho e recebam o abraço da amiga Edna. Onde há fé, há amor, há onde há amor, há paz, há onde há Deus, nada falta. Obrigado pelo jornal, fiquem com Deus. Ó, temos que fazer uma surpresa para ela. E ela recebeu o jornal. Obrigado, Edna, Deus abençoe. E ela recebeu o jornal.